Aqui na Onda Oeste recebemos a Melinda Carvalho, ela é gerente da agência do Cicred aqui de Piuí e também o Saulo Pinheiro, gerente agro aqui do Cicred. Melinda, boa tarde, seja bem-vinda a Onda Oeste. Boa tarde, Edgar, muito obrigada, boa tarde, ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, Saulo, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado, Edgar, boa tarde aos ouvintes da Onda, é um prazer mais uma vez estar aqui falando para todos. Muito obrigado a vocês. Melinda, fala para nós sobre o encontro com os associados que o Cicred vai realizar agora neste mês de julho. Então, nosso encontro acontecerá agora na quinta-feira, Edgar, às 19h, e gostaríamos de aproveitar e convidar todos os nossos associados para estarem conosco, conhecendo as nossas ações, o que nós estamos fazendo aqui pela nossa região. Lembrando que é necessário passar na agência e pegar o seu convite. Tá certo. As cooperativas têm uma importância muito grande no desenvolvimento das localidades, fazem um trabalho totalmente diferenciado em relação aos bancos tradicionais, e esse momento é um momento, vamos dizer assim, único para estreitar os laços da equipe do Cicred, diretoria, juntamente com os associados. E ali vai discutir muitas coisas, apresentar as atividades que a cooperativa faz ao longo do ano, o que vai ter nesse encontro lá. Correto, Edgar. É esse momento, a gente recebe a nossa diretoria também, né? Eles apresentam balanço, eles apresentam todas as ações que foram feitas na nossa região, na nossa praça, os nossos colaboradores ficam à disposição, os nossos associados, eles podem se comunicar, podem tirar suas dúvidas, conhecer de fato o nosso trabalho aqui na nossa região. Tá, e nós estávamos conversando aqui, antes de começar, o quanto o Cicred está expandindo aqui na região, né? Já são mais ou menos oito municípios que têm agência do Cicred e a possibilidade de mais dois, né, Melinda? Correto. Nós estamos expandindo agora, já estamos com oito agências em solos mineiros, né? E a expectativa é de inaugurarmos mais duas até o final do ano. Que ótimo. Saulo, fala pra nós sobre a campanha Capital Premiado. O que é essa campanha? O que é o benefício que o associado tem? Bom, primeiro vou falar um pouco sobre o capital social em si, o que é. O capital social integra o patrimônio da cooperativa, onde cada associado faz parte do todo. E esses benefícios voltam para o associado e para a comunidade. Bom, a campanha, qualquer um que seja associado ao Cicred ou queira se associar, é bem-vindo e pode estar participando, certo? E os brindes são de acordo com a integralização que cada associado vai fazer. Pode ser uma integralização à vista ou pode ser uma integralização em até dez vezes. Ele fazendo esses aportes à vista ou parcelado, ele vai ter direito ao brinde de acordo com o valor que ele aportou lá na hora, na agência. Tá certo. E para ganhar esse brinde, como que eu faço para ganhar o brinde? É fazer esses aportes. É fazer o aporte lá na agência. De acordo com o aporte feito, a gente vai estar olhando, de acordo com a tabela, o brinde que ele vai poder estar levando para casa. Tá, explica um pouquinho melhor para o nosso ouvinte o que é o capital social. Só para, sendo um pouquinho redundante, mas para ficar bem esclarecido. Capital social é aquela parte que cada associado integraliza como patrimônio da cooperativa, que vai nos ajudar a crescer como cooperativa e retornar como crédito, como incentivo, como participação em resultados no associado no final do ano. Tá certo. Mais alguma informação, Saulo, sobre essa campanha? Essa campanha está disponível até outubro desse ano, então peço aí todos os associados que estão ouvindo a onda para ir lá participar com a gente, fazer os aportes, que além do capital social ajudar a cooperativa, vai ajudar o associado, que é um recurso que ele vai ter lá no futuro como uma previdência extra. Tá certo. Muito bem. Melinda, mais alguma informação? Só isso mesmo. Muito obrigada, Edgar. Tá certo. Leva um abraço a todos lá, ao presidente Eusébio e a todos da diretoria, a todos os colaboradores aqui também da agência de PIUI. E muito obrigado pela parceria que vocês têm aqui com a Rádio Andoeste FM, precisando, estamos sempre à disposição aqui para atendê-los, tá? Excelente tarde, Melinda. Para nós, obrigada. Obrigada, Edgar. A você também, Saulo. Tudo bom. Muito obrigado. Muito obrigado.